Fala pessoal, tudo bom? Em primeiro lugar, desculpa de verdade Eu sei que eu estou em débito com vocês Todos vocês estão seguindo o canal Estou faltando, não estou podendo colocar tantos vídeos Mas a justificativa é o motivo que eu abro esse vídeo Hoje eu começo uma série de vídeos especiais Sobre Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Eu estou em Dubai Vim fazer um treinamento, vim profissionalmente E aproveitei, nos dias de folga Vou estar gravando várias coisas para vocês Verem um pouquinho desse país Que é um país islâmico Um país com uma tradição totalmente diferente da nossa Com realidades diferentes da nossa E que é um destino de muitos brasileiros A gente tem andado na rua e a gente vê Muita gente falando em português Então nessa primeira parte do vídeo Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade E também falar sobre o Dirã Vou mostrar as notas do Dirã Que é o dinheiro daqui, de Dubai E na segunda parte do vídeo Eu vou mostrar para vocês Um pouco do Dubai Mall Que é o maior shopping do mundo A gente ficou lá 3 horas e meia E se a gente conseguiu ver 20% do shopping foi muito Porque são 3 andares para cima Um andar para baixo É muito grande, gente Na boa, é muito grande É uma outra realidade Não existe nada Nem próximo, perto disso No Brasil Mas fica ligado aí Que hoje começa uma série Dubai E eu espero que vocês gostem E curtam bastante Venham comigo aí nesse passeio Que eu vou estar proporcionando À medida que eu tiver um tempo livre aqui No meu treinamento Beleza? Não sai daí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí pessoal Voltamos aí então Agora em definitivo aí no vídeo Vocês viram já Algumas imagens da cidade De Dubai Enquanto a gente estava andando Me desculpe a qualidade Eu estava usando o meu celular Foram dois dias de viagem Primeiro de Guarulhos para Londres Com uma conexão Com uma espera de 5 horas E depois mais 8 horas de viagem De Londres para Dubai E eu cheguei muito cansado Acabei não pegando câmera Marquei bobeira E perdi algumas imagens Que eu devia ter feito Por causa de cansaço mesmo, viu gente? Não é fácil, dois dias Dubai está 8 horas à frente 7 horas correção à frente Do Brasil Do horário do Brasil Então quando aqui É 7 da manhã É meia noite no Brasil Então a gente tem essa ainda A questão do fuso horário Daqui a pouco vou dormir Para tentar entrar no fuso E render mais Mas então agora Como eu falei A primeira parte do nosso vídeo Eu vou mostrar para vocês aí O dirã O dinheiro De Dubai Dos Emirados Árabes Unidos É isso aí pessoal É isso aí o dirã Que vocês estão observando Eu não sei se eu peguei Todas as notas na mão já Mas essas são as notas Que eu peguei São notas de 5 10 20 50 E 100 dirã A cotação do dirã Na data de hoje Que eu estou gravando esse vídeo Hoje é dia 22 de agosto de 2018 A cotação é praticamente 1 para 1 1 dirã 1 real O dólar estava valendo 1 dólar estava valendo 3.89 dirã E enquanto 1 dólar estava valendo 3.98 reais Ou seja 10 centavos de diferença Então está praticamente equiparado O que ajuda a gente A ter uma referência Quando a gente vai comprar alguma coisa Sabe em relação ao preço no Brasil Apesar de você estar vendo Todas as faces aí Que eu estou mostrando São faces em árabe Se você virar para o outro lado A moeda vai estar Com o nosso algarismo Em condições aí Da gente ler tranquilamente Então não tem mistério No próprio caixa Aparece um número Como a gente está acostumado Número no padrão ocidental No supermercado A etiqueta sempre tem os dois números Tanto o número ocidental Como o número em árabe Então está bem tranquilo Não tem mistério nenhum Tá bom gente? Essa é a curiosidade do dirã Ah tem mais essa moedinha Esqueci Quase esqueci Um dirã Por enquanto foi a única moeda Que eu peguei Então essa aí é a moeda Essa aí você está vendo Os dois lados da moeda Do dirã Aqui De Emirados Árabes Unidos Então agora eu vou levar vocês Para dar uma volta Nós ficamos 3 horas No Dubai Mall Não conseguimos ver Mais do que 20% Do shopping É realmente Tem muita coisa Para ver Tem lojas Como o oficial Da Lamborghini Da Ferrari Nossa gente É absurdo Absurdo Tá Então Fica ligado Espero que vocês curtam Vê aí Na sequência O clipe de Dubai E não esquece De se inscrever No meu canal Não se esqueça De dar o seu like No vídeo Mandar seus comentários Fique à vontade Tá bom? Assiste o nosso clipe aí E até o nosso próximo encontro Música Fique à vontade Música 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 Música